A ficha técnica repete especificações de outros telefones super premium, como processador Snapdragon 845 e memória RAM de 8 GB. O produto é vendido na China por 5.000 yuan, o que dá por volta de 2.900 reais no câmbio de hoje. Apesar de não ter representação no Brasil, nós detalhamos os principais recursos do telefone futurista nas linhas a seguir. O Vivo Nex, câmera retrátil dispensa note na tela, foto, divulgação, vivo, a Vivo é conhecida por inovar em seus smartphones e com o Nex não é diferente. O aparelho apresenta algumas alternativas que o fazem único no mercado e que devem ser adotadas por outras fabricantes no futuro. O design é uma dessas características, com uma solução bastante engenhosa para aumentar a área útil da tela, sem trazer o entalhe para a câmera frontal. A tela OLED de 6,59 polegadas e resolução Full HD cobre surpreendentes 91,24% do corpo do aparelho. Para comparação, o iPhone X oferece 82,9% de aproveitamento. Para conseguir essa façanha, a Vivo teve que realocar a câmera frontal. No Nex, o sensor para seu fio fica escondido em um compartimento na parte superior, aparecendo apenas quando estiver em uso. Sim, toda a área frontal é revestida pela tela, que traz bordas mínimas em toda a extensão. Outra novidade está no sistema de alto-falantes. O Nex não traz saídas de áudio. O som é reproduzido através de vibrações na tela, com uma tecnologia chamada Screenson de Casting. A LG tem uma tecnologia semelhante apresentada na TV Cristal. Só mulher de rumores apontam que a Samsung deve levar o recurso ao Galaxy S10. A entrada P2 para fone de ouvido não foi retirada no smartphone da Vivo. Vivo Nex traz câmera dupla na traseira, foto, divulgação, Vivo. A tela traz ainda um sensor de impressões digitais embutido, dispensando um botão com área dedicada no corpo do aparelho. O recurso já tinha sido apresentado no Vivo X21, mas a fabricante leva o Nex uma geração mais recente para a biometria no display. A promessa é oferecer uma melhor velocidade no reconhecimento das digitais. A adição de recursos estas não comprometeu a espessura do aparelho. O Nex traz 7,98 milímetros, um pouco menos do que o Galaxy S9 que conta com 8,5 milímetros. No entanto, o peso é levemente mais alto, com 199 gramas, enquanto o modelo da Samsung pesa apenas 163 gramas. O Vivo Nex traz especificações de top de linha, com um hardware que bate de frente com os principais smartphones lançados em 2018. O processador é o Snapdragon 845, chip de 8 núcleos carro-chefe da Qualcomm também presente em aparelhos como LG G7 e Tink. Junto com a GPU Adreno 638 GB de memória RAM. O smartphone tem fôlego mais que suficiente para ruidar qualquer aplicativo sem maiores problemas em desempenho máximo, incluindo jogos com os gráficos mais pesados. Em relação ao conjunto fotográfico, o Vivo Nex traz sensores condizentes com os aparelhos top de linha atual. A câmera principal é dupla trazendo um sensor de 12MP com a lente de abertura F1.8 e outra com 5MP e abertura F2.4. A promessa é entregar fotos com boa qualidade, especialmente em lugares com pouca iluminação, graças à abertura maior, F1.8. A abertura menor, F2.4, apesar de não ser indicada para fotos com pouca luz, oferece a profundidade de campo. Ao combinar os dois sensores, o aparelho permite efeitos como o bokeh, que desfoca o segundo plano da cena. Display traz área para sensor de digitais, foto, divulgação, vivo. Já a câmera Popo para selfies traz um sensor de 8MP com abertura F2.0. Vale deixar claro que não há um botão físico dedicado ao uso da câmera frontal. Todo o processo de ativar, desativar é feito pelo software. O modelo traz recursos avançados de inteligência artificial para a câmera. O Vivo Nex traz o reconhecimento de cena, que faz o ajuste automático de acordo com o objeto que está sendo fotografado. Os filtros e o modo HDR são algumas outras ferramentas que usam a IA para ajudar o usuário a conseguir um melhor resultado nas imagens. A versão mais poderosa do Vivo Nex traz apenas uma opção de armazenamento. São 256 GB para guardar fotos, vídeos e músicas. O tamanho deve satisfazer a maioria dos usuários comuns. No entanto, para quem precisar de espaço extra deverá recorrer a serviços de armazenamento na nuvem, visto que não há entrada para cartão micro-oste. O Nex roda Android 8.1, com interface proprietária da Vivo chamada Funtouchs 4.0. Além de ter um padrão de cores próprio, o sistema traz alguns recursos extras, como o GAMI Assistante. Com ele, o usuário pode alterar funções do sistema para não atrapalhar a jogadina, como deixar de receber alertas de ligações e outras notificações. O aparelho também conta com um assistente pessoal próprio. O Jove Inteligente Voz e Assistante permite gerenciar aplicativos por comandos de voz e traz uma série de recursos, como adicionar lembretes e identificar objetos na tela. Câmera para selfies fica escondida quando não está em uso, foto, divulgação, vivo. O aparelho da Vivo chega com uma bateria de 4000 mAh. A capacidade é superior a outros modelos, como o Galaxy S9 Plus que traz 3500 mAh ou o Mi Mix 2S com 3400 mAh. A expectativa é que o Nex consiga superar um dia inteiro de uso contínuo longe da tomada. O Vivo Nex é um pouco mais caro do que os concorrentes chineses, com preço de lançamento por volta de R$ 2.890 no câmbio atual. O próprio Mi Mix 2S, que traz uma ficha técnica semelhante, sai hoje por volta de R$ 1.860 nos principais sites importadores, sem os custos de frete e impostos. Uma outra versão mais modesta também foi lançada. O modelo traz o mesmo visual, porém conta com Snapdragon 710, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. O preço é o equivalente a R$ 2.600 no câmbio atual. Vale destacar que ainda não há nenhuma informação a respeito do Vivo Nex em versão global. Ou seja, por enquanto ele está restrito à China. Ficha técnica do Vivo Nex tamanho da tela. 6,59 polegadas resolução da tela. Full HD+, 2280x1080 pixels formato da tela. 19-39 câmera principal, dupla. 12 MP com f barra 1.8 e 5 MP com f barra 2.4 câmera frontal. 5 MP com f barra 2.4 sistema. Android 8.1 Oreo. Funtos 4.0 processador. Qualcomm Snapdragon 845. 8 núcleos. Ou Snapdragon 710. 8 núcleos memória RAM. 6 GB ou 8 GB armazenamento. Memória interna. 128 GB ou 256 GB cartão microste. Não capacidade da bateria. 4.000 MAPESO. 199 gramas dimensões. 162 x 77 x 81 cores. Vermelho, roxo e preto. Data de lançamento. China. 12 de junho. Não esquecida. TENIS. 10 de junho. Segundo a Γ Tube. Não esquecida. ột ano de examin 그건 Bakûr 비�ças. Ou seja, 아실 Afuera da relevância. Serv unquote никогда ne sempre jogam em casa. Tweet vídeo o que se trata. Especialmente da minha alternativa. Não av'ditação本当ira.